Olá amigo internauta, a gente fala ao vivo aqui da porta do centro administrativo de Muriaé, onde nesse momento está ocorrendo dois mandados de busca e apreensão, um no departamento de licitações da prefeitura e outro no Densur. Nesse momento, policiais civis estão no local, como vocês podem perceber, há várias viaturas policiais aqui na porta do centro administrativo e eu conversei com um policial civil que desceu rapidamente e ele me confirmou que é mais um desdobramento do GAECO, ou seja, os policiais civis são de Belo Horizonte e estão aqui em Muriaé prestando apoio nesta operação. Há também uma operação acontecendo na cidade de Laranjal, na prefeitura da cidade de Laranjal. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais detalhes. Outra informação importante é que funcionários do Densur não estão trabalhando nesse momento, eles foram impedidos de entrar na autarquia devido a esta operação realizada pelo GAECO com o apoio da Polícia Civil. Daqui a pouquinho a informação completa é em nosso site, radiomuriaé.com.br, nas nossas redes sociais e também em 99.5 FM.